Pensando em trazer um vídeo informativo direto na cara do jeito que vocês gostam, que eu sei que vocês querem um vídeo que traga a informação que você pesquisou na hora. É isso que eu vou trazer pra vocês. Você sabe quanto custa um carro aqui na Irlanda? Sim, carros aqui na Irlanda são baratos e acessíveis. Você pode ver em muitos vídeos por aí, pessoas comprando carros 2010 por 5 mil euros, pessoas comprando carros top de linha por Mercedes-Benz por 10 mil euros e por aí vai, pessoas comprando Mini Cooper por 7 mil euros, coisa que no Brasil nem sonhando, pois no Brasil seria encontrar esses carros na faixa de 30 mil pra cima. E como aqui eles ganham em euro, 5 mil euros, 7 mil euros não é quase nada pra quem ganha em euro. Então, sim, os carros aqui são muito acessíveis, mas você sabia que pra você ter um carro aqui na Irlanda não é apenas o preço dele, assim como no Brasil a gente paga o IPVA, que é o Imposto Sobre Patrimônio Veicular, veículo automotivo, alguma coisa assim. Aqui na Irlanda tem uma taxa de rodagem que é de acordo com a potência do seu carro e o ano do seu carro. Outra coisa também, o custo do carro, o que encarece muito um carro aqui na Irlanda é o seguro. Não venha aqui pra Irlanda que achando que com 1 mil euros você vai comprar um carro que no Brasil você encontraria por 15 mil reais, pois se você é novato aqui, nunca dirigiu, nunca teve carteira, possivelmente o seu seguro vai ficar extremamente caro. Dentro desse carro aqui que eu estou gravando esse vídeo, que é um carro do meu amigo, é um Insinia, se eu não me engano ele é o sucessor do Astra, só que não tem no Brasil, só tem aqui. Ele é um carro 2.0 diesel, fantástico, mega confortável, porém muito desvalorizado já. Ele custa em torno de 2,5, 3 mil. É um carro ano 2008. Ele que mora aqui na Irlanda há 18 anos, ele paga de seguro nesse carro 100 euros por mês. Isso, ele paga 1.200 euros por ano de seguro pra um carro 2008. Agora quem é motorista novo, você já deve ter visto por aí que quando você acaba de tirar uma carteira, você é obrigatório a colar um P no vídeo do seu carro, que quer dizer que você é principiante, que você é primário, você é iniciante. E depois que você passa ali, eu acho que 6 meses, a sua primeira carteira da tua vida, é obrigatório andar com a letra N, que é de NIL, você é um novo motorista. Você é um habilitado novo. Eu acho que isso é muito bom, ter essas letras atrás do carro, porque muitas vezes quando você é um motorista novo, até eu falo por mim, quando eu era motorista novo, quando eu tirei a carteira no Brasil, a gente ficava às vezes muito nervoso, muito apreensivo com alguma coisa e tudo mais. E alguém chega atrás buzinando porque você fez alguma coisa devagar ou errado. Então, tendo essas letras, as pessoas acabam respeitando mais, tendo mais paciência com você. Então, eu acho isso muito bom. Mas esse Insinia, ele custa na faixa de 2.500 euros, 3.000 euros, como eu falei. Meu amigo paga 1.200 euros por ano de seguro, e é seguro privado e obrigatório. Aqui, no vidro, tem que andar com um papelzinho falando que o teu seguro vai até tal mês, e se a guarda, a polícia para e checa o seu seguro e tiver vencido ou tiver sem, é multa, sei lá, você pode perder a carteira e tudo mais. Não venha para a Irlanda morar achando que você no mês seguinte vai comprar um carro e vai sair por aí dirigindo e tudo mais. até mesmo porque você precisa tirar a carteira aqui. Eu estou vendo a minha questão, como eu tenho cidadania italiana, eu vou tentar transferir a minha habilitação para a Itália e usar ela aqui, para não precisar tirar, fazer todo o processo aqui de novo, seis aulas e tudo mais, aquela coisa toda. Que eu posso trazer um vídeo depois para vocês, porque eu ainda estou pesquisando sobre isso. Então, não é tão barato assim. Carros são baratos, mas ter um carro não é tão barato, certo? Todo ano, todo ano você tem carros acima de 10 anos, se eu não me engano. Você é obrigatório a fazer a checagem, passar num fiscal que ele vai verificar se o seu carro está apto a continuar rodando. Como assim, Luciano? Se você está com uma lanterna quebrada, um sinal no painel de que tem algum problema para ser visto, ele não vai passar. E o seu carro vai ser proibido de rodar por aí. Então, você tem que estar checando isso todo ano. Se você compra um carro novo, tira um carro zero, eu acho que é a cada três, cinco anos ou três anos. E depois, na próxima vez, é a cada três anos e vai diminuindo e acaba sendo todo ano você tendo que fazer isso. Isso é assim na Itália, é assim aqui na Irlanda. Então, assim, eu que ainda não tenho um carro aqui, ainda não tenho a carteira aqui, quando eu pegar o meu primeiro carro, já me falaram, já me alertaram, já me aconselharam alguns carros. Carro popular são os que são mais em conta. O seguro para quem está começando agora, a carteira nova, é coisa de 2, 3 mil euros por ano. Não é barato, gente, não é barato esse valor aí. Para quem mora aqui, talvez seja, tipo, ah, é só 2, 3 mil euros e tal. Mas para quem vem de fora, às vezes trouxe dinheiro de fora, ainda não está ganhando tão bem assim, ou depende do carro, realmente não é tão fácil. Porém, umas indicações, além do carro popular, o meu amigo me recomendou o Ford Fox. Aqui tem um Ford Fox 2010, a diesel. Ele falou que o seguro, a taxa de rodagem, que seria o VVA nosso do Brasil, é em torno de 250 a 300 euros por ano, mais o seguro, que daí vai depender da seguradora que você vai ter. Aqui tudo é a base do seguro, tudo, tudo. Para você ir na padra e comprar o pão, você tem que ter seguro. É mais ou menos assim. Tudo tem que ter seguro. Um outro colega meu, que é brasileiro, também é motorista novo, ele falou que achou um seguro, que eles colocam um rastreador no carro. E você tem um limite de rodagem por ano, acho que no ano você tem um limite de rodagem, acho que é coisa de 10 ou 15 mil quilômetros. E eles ficam checando se você está andando dentro da velocidade da via. Então se você, uma via de 100, você está 110, 115, você vai ser notificado. E se você começa a passar muito do limite da via, eles podem te aplicar uma multa, cobrar mais caro, ou você pode perder aquele seguro e ter que contratar um outro. Então assim, pelo menos um ano você tem que andar certinho na velocidade e não pode passar a exceder aquela quilometragem que eles te dão. É gente, nem tudo são flores. A gente olha do Brasil, até eu mesmo olhava assim, eu abri os sites, eu via os carros assim, caraca mano, olha esse carro, 3 mil euros, eu quero comprar. Eu tenho certeza que você também deve ver isso e iria ficar louco. Falei, meu Deus, por que? Por que é tão difícil aqui no Brasil e tudo mais? Mas gente, no Brasil, quando eu tirei minha carteira, eu comprei um Fusca, porque era meu sonho comprar um Fusca. Eu paguei 3 mil na época. Eu só comprei o Fusca, o seguro lá, o seguro obrigatório que é lá do, que é estadual, é no federal, não sei, era coisa de 180 reais por ano. Isso não é nada. Então, se você tá vindo pra cá, ou tá pensando em vir pra cá, achando que é tudo maravilha, certifique detalhadamente tudo certinho. Carros são baratos, sim, porém, se você é um motorista novo, não vai ser barato. Então, por isso tem muita gente que opta pelos meios de transporte públicos, ou ônibus, patinete elétrico, tudo mais, porque isso não exige carteira de habilitação. Então, checa tudo certinho, veja, tá? Não venha pulando de alegria, porque você vai chegar aqui, você vai quebrar a cara, e você vai se dar mal. Então, o vídeo de hoje, pra ser bem prático, rápido, é isso que eu vim falar pra vocês. E assim que eu tiver mais informações, Ah, uma coisa que eu também quero falar, eu estou pensando em comprar um motorhome, e pensando em comprar um motorhome, eu fui ver essas questões do seguro e tudo mais, e vi que eu acho que esse plano vai ter que ficar um pouco mais pra frente, então, eu acho que a gente vai acabar, eu e a Emily vai acabar comprando um carro mesmo, até porque a gente trabalha em alguns casamentos, e a gente não pode ter um motorhome. Como é que a gente vai ficar correndo com o motorhome do make-off pra cerimônia, da cerimônia pra festa, com aquele negócio gigante, a ideia é bacana, é muito bom, você vai pagar uns 15 mil euros, aqui no motorhome ok, e você vai estar, imagina, você vai entrando no estacionamento da igreja, aqui já é ruim de estacionamento, pra achar lugar, o motorhome então piorou, então, eu acho que essa ideia vai ficar um pouco mais pra frente, até vou trazer a ideia aqui pro canal, pra vocês, a gente vai fazer algumas viagens, algumas trips, e ir trazendo mais informações pra vocês aqui. Então, se isso é novidade pra você, foi desilusão, a ideia de carro pra você, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, se você tem alguma dúvida, alguma ideia, ou se você sabe de alguma seguradora que tem um preço bom, por favor, coloca aqui abaixo, que eu vou lá habilitar, porque eu preciso, por favor, então a gente vai se trocando ideia, vamos se falando, beleza? Falou galera, um abraço!